Oi, você que está me assistindo, tudo bem? Eu espero que sim, eu sou a Dilius e todos muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Bom, no vídeo de hoje estamos aqui numa estação antiga que ainda funciona, tem os trilhos abandonados e coisa e ainda funciona a estação, então acompanha aí um pouquinho do que eu gravei. Aqui tem uns vagões com umas loguinhas, cafeteria, trilhos de trem antigo. Aqui tem uns agentes, eles estão aqui no mundo, mas estão aqui no mundo, eu não sei o que você sabe, eu acho que é isso. Então, eu acho que está lá em casa, o hotel está aqui no meu dia. Nosso lá em casa, o hotel está aqui? Não há uma olhada? Tem um dia em casa em casa. O que é isso? E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.